E aí, danadinhos? Como vocês estão? Estão tranquilos? Hoje vocês vão aprender um assunto legal, assunto de rodapé, que é condição de existência de triângulos. Assunto que, ó, cai normalmente o pessoal não acerta, mas você que acompanha o mídia com certeza vai acertar. Vamos para a aula? Danadinhos, vamos para a aula de condição de existência de triângulos, um assunto interessante de rodapé e você tem que saber. Então, olha só, o ninja vai mostrar os rons artísticos. Trouxe para vocês três segmentinhos aqui, um pretinho, um vermelhinho e um verdinho. E vou formar triângulos, ó. Pego aqui, ó, vou formar triângulo. Olha a habilidade do ninja, ó. Formei um triangulinho aqui, ó. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Vou reduzir esse comprimento vermelho aqui, ó. Vou reduzir o pretinho. Olha lá, formei o triângulo também. Vou reduzir um pouquinho mais. Olha lá, ó. Formou o triângulo. Vou reduzir um pouquinho mais. Olha lá. Não formou o triângulo. Ou seja, se você observar aqui, ó, esse verdinho, ele tem que ser o quê? Menor que a soma dos outros dois, senão não fecha o triângulo. Mesmo que seja igual, ó. Se você colocar tipo aqui, ó, dá uma olhadinha, ó. Igualzinho aqui, ó. Não fecha o triângulo. Ou seja, um dos segmentos tem que ser menor que a soma dos outros dois, senão não existe o triângulo. Então, esse segmento menor que a soma desses dois. Esse segmento menor que a soma desses dois. Esse segmento menor que a soma desses dois. Senão não existe o triângulo. Entendeu? Então, eu fiz pra você com os palitinhos. Viu que é tranquilo. Mas agora eu vou fazer a forma algébrica pra vocês. Olhe só que tranquilinho aqui, ó. Forma algébrica agora. Seria o seguinte, ó. Eu tenho triângulos de lado A, B e C. Pra existir o triângulo, esse lado A tem que ser o quê? Menor que a soma dos outros dois. O lado B também tem que ser menor que a soma dos outros dois. E, por fim, o lado C tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, repetindo. O lado, pra existir o triângulo, o lado A tem que ser menor que a soma dos outros dois. O lado B tem que ser menor que a soma dos outros dois. E, por fim, o lado C tem que ser menor que a soma dos outros dois. Porque se for maior ou mesmo igual, não existe o triângulo. Você não consegue fechar o triângulo. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo legal pra fixar a propriedade. Olhe só. Determine os valores de X para que o triângulo exista. Então, quais são os valores de X que você pode atribuir aqui, ó. Para que o triângulo exista. É claro que não vai ficar chutando. Tem que fazer o esqueminha que o Nigi ensinou. Vamos lá? Vamos começar pelo X. Olhe só. O X tem que ser menor que a soma dos outros dois. Menor que 3 mais 7. X menor que quanto? 10. Ah, que legal! Então, X menor que 10. Vou usar qualquer valor menor que 10? Aí que tá o problema. Pense lá. 1. Se você fizer X igual a 1 e menor que 10, é menor que 10. Mas se você colocar 1 aqui, ó. 1 mais 3. 4. 4 é maior que 7. Então, não existe o triângulo. Então, o que acontece? Você não pode parar aqui. Você fez lá, então, ó. O X menor que a soma dos dois. Tem que continuar. Fazer pelo menos mais uma vez. Vamos lá? Vamos agora aqui para o 7, ó. 7 menor que a soma dos outros dois. Passou o 3 para cá, subtraindo, vai ficar o quê? 7, o 3 passando, 7 menos 3. Vai ficar o quê? 4 menor que X. Ou seja, para existir o triângulo, o que tem que acontecer? O X tem que ser menor que 10. E o X, se você olhar daqui, ó. O X tem que ser maior que 4. Ai, fiquei nervoso, ninja! Não fique! Vamos fazer um varalzinho. Olha que tranquilinho, ó. 10 e 4. Vou colocar lá, ó. 4, 10. Tudo bem? Vai lá, ó. Faz um risquinho aqui. Faz um risquinho aqui. Bem devagarzinho, bem sem pressa para não ficar nervoso, ó. X menor que 10. Menor, hein? Não inclui o 10. Então, ó. Menor que 10, bolinha aberta, ó. E para cá, ó. Olha a cobrinha, olha a cobrinha, olha a cobra! Mais um. X maior que 4. Bola aberta. Olha lá. Bolinha aberta, ó. X maior que 4. Agora você observa aonde. Aonde coincidiu os intervalos? Aonde coincidiu as cobrinhas? Ah, foi aqui no meinho, ó. Foi aqui no meinho. Então, os valores de X para que esse triângulo exista são valores de X que ficam entre 4 e 10. Excluindo 4, excluindo 10. Então, esses são os valores de X para que o triângulo exista. Foi tranquilo, né? Suntinho de rodapé, mas é importante você saber para não se enrolar. Para você ficar antenado, tem que saber a propriedade da condição de existência do triângulo. E aí, Danadinho? Entendeu direitinho? Não esquece aí daquela curtida básica. Tudo bem? Segue o Ninja nas redes sociais e compartilhe o canalzinho do Ninja aí, tá bom, queridos? Aquele abraço e até a próxima aula. E aí, Danadinho? Mas como que foi? Entendeu direitinho, né? Viu que o Ninja fica mais fácil e você entende. Gostou da aula? Não esquece. Dá aquela curtida básica. Segue o Ninja nas redes sociais e compartilhe o canal do Ninja. Tá bom, queridos? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho